Final de semana, com muito fôlego, foi a primeira corrida e caminhada da educação em movimento da Bahia. No total, os participantes correram 8 quilômetros. Foi o primeiro a ser realizado aqui na capital baiana e aconteceu também nos 27 núcleos territoriais de educação do nosso estado. Competidores cheios de energia, a largada começa com passos acelerados. Vai, 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 vai. É sebo nas canelas, entre os atletas por um dia, estudantes e educadores que cruzam a linha de chegada. É bom que acende a todos os servidores, né, praticar esportes. É a primeira corrida e caminhada da educação em movimento da Bahia. E esse estudante de 18 anos, conta que mesmo com dor, levantou um cedinho para participar. Mesmo não sendo em primeiro, segundo, que eu queria ter ganhado primeiro, não vou mentir. Mas eu cremei um recorde próprio meu, que eu vim com os colegas meus. E eu cremei o recorde de alguns colegas meus e isso para mim já é uma conquista. Esse outro também levantou cedo para correr e ficou em primeiro lugar entre os estudantes. Isso foi verdadeiro. Campeão, vai levar esse orgulho para a escola? Que energia, boa, viu? Em primeiro lugar, o professor de educação física deu exemplo para os alunos. Muito boa a organização, o direitinho, o percurso verbalizado, muito bom. Parabéns pela organização da corrida, que foi legal. Primeira edição, mas foi muitas ainda, com certeza. Além do professor de educação física, o de ensino da língua inglesa e portuguesa não ficou para trás. Para ele, o evento esportivo incentiva a saúde física. Há seis anos atrás eu pesava 165 quilos. E aí eu tive um problema de saúde, para procurar os médicos. Eles disseram que eu tinha que fazer alguma coisa por mim, senão eu poderia até morrer. E aí eu comecei a melhorar a minha alimentação, uma alimentação mais saudável. E entrei num clube de corrida. E de lá para cá me apaixonei pelo esporte. Hoje eu peso 95 quilos, ou seja, acho que eu perdi uns 70 quilos naturalmente. Haja fôlego e preparo. Somando caminhada e corrida, no total, são oito quilômetros. Esse evento esportivo é a primeira vez a ser realizado aqui na capital baiana. E acontece também em 27 núcleos territoriais de educação do estado. Promoção de saúde mental, saúde física. E essa integração também com os estudantes, professores, gestores e toda a secretaria de educação. Participei os cinco quilômetros, coloquei corrida, caminhei um pouquinho no percurso. A gente começa um momento especial na educação, atrelando ao esporte, à saúde. A gente já faz isso no dia a dia nas nossas escolas, com professores, com estudantes. O evento educativo conta com massagem e distribuição de lanches para os participantes. A corrida promete retornar no próximo ano. Além de incentivar atividade física, arrecada alimentos. Nesta primeira edição foram três toneladas que serão doados para o programa Bahia Sem Fome. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!